Olá pessoal, vídeos ensinando a plantar cebolinha tem milhares no YouTube, mas ninguém ensinou para vocês o pulo do gato. Em primeiro lugar, vocês vão ao hot fruit ou supermercado pegar as cebolas menores que vocês encontrarem, inclusive elas são muito baratinhas e geralmente estão em promoção. Vocês vão comprar o máximo que puder, certo? Porque eu comprei aqui, por seis reais, três sacos desse tamanho, cheio das cebolas pequenininhas. Aí vocês vão cortar o chapéuzinho, ou seja, tira essa parte de cima aqui, deixa essa parte da raiz para baixo, ok? E mais ou menos três dedos, assim, tira só o chapéu, não corta no meio não, tira só o chapéuzinho, tá? Feito isso, olha aqui, vou cortar mais uma aqui, para vocês acompanharem. Então, tirou o chapéuzinho, deixou a parte da raiz, vocês vão pegar aqui, ó, um pano de prato aí limpinho, tá? E vão forrar uma bandejinha. O que que acontece? Geralmente as pessoas ensinam a mesma coisa, mas não te dão o pulo do gato, olha aqui, ó, o pulo do gato é colocar o paninho de prato e uma outra coisa. Aí eles dizem para você colocar aqui, ó, colocou a raiz para baixo, enche de água e espera brotar. Só que é o seguinte, quando você faz esse procedimento, mas não leva à geladeira, essa água apadrece e você perde mais de 50% das suas mudas de cebola. Então, o grande pulo do gato é o seguinte, preencheu todos os espaços aqui com a raiz para baixo, coloca a água até cobrir pela metade e leva à geladeira, conforme eu vou mostrar para vocês, na sequência. É só terminar de cortar essa cebola. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu coloquei todas elas com a raiz para baixo e todas essas que sobraram, essas metades, a gente descasca e aproveita na cozinha. Agora, com uma água filtrada de preferência, nós vamos umedecer todo esse pano de prato. São dois que eu tenho aqui, ó, na bandeja. Não pode encharcar, tá, pessoal? É essa água que apodrece as raízes. Então, se você põe pouca água e põe na geladeira, você não corre esse risco. Então, é o suficiente para umedecer um pano lá embaixo, tá vendo? Já deu, nada de exagero. Só isso aqui. Agora, vou levar à geladeira. Bora lá. Geladeira por, no mínimo, quatro dias. Entre quatro a sete dias, eu volto com vocês para a gente dar uma olhada como é que está. Beleza, olha aqui que maravilha, né? Que coisa linda, né? Olha, a natureza é muito bacana. Olha que legal. Bem, gente, agora eu estou preparando a terra, que é uma terra vegetal. Essas que a gente compra em casa de plantas, né? E é muito fácil encontrar. A terra vegetal é a melhor terra para a gente fazer esse tipo de hortinhas em casa, tá? E eu estou usando essa minha jardineira aqui. Então, eu vou preencher toda a minha jardineira, olha, com as sementinhas da cebola. Pode cobrir, não tem problema. Não precisa ficar para fora, não. Que está desse jeitinho aqui mesmo que a gente faz. Uma do ladinho da outra. Aí cobre com a terra, olha. E aqui pode cobrir. É até melhor para ela. Eu vou encher toda essa jardineira aqui, toda a extensão dela, tá? E a gente vai aguardar dois meses. Se você quiser pé de cebola para colher depois a cabeça de cebola, você tem que esperar nove meses. Mas não é o que eu quero. Eu quero cebolinha, tá? Para o resto da vida aqui. Então, é assim que a gente faz. E eu volto com vocês daqui a dois meses para a gente fazer a colheita. Tá bom? Acompanhem comigo. Acompanhem comigo. Olá, pessoal. Dois meses se passaram. Vejam que belezura. Olha que beleza. É assim que vai ficar as cebolinhas de vocês plantadas no vaso ou na jardineira. Dois meses se passaram. Então, hora da colheita. Uma dica que eu vou dar para vocês. Nunca cortem lá embaixo. Deixem sempre dois ou três dedos para cima, porque elas vão crescer ainda mais fortes e mais bonitas ainda e maiores. Para a segunda colheita. Então, eu vou pegar aqui e vou começar a fazer a minha colheita. Olha que lindo. Olha aí, pessoal. Olha que cebolinha maravilhosa. Olha aí. Aqui. Começar a colher. Aí vocês deixam assim. Desse jeitinho aqui. Por quê? Porque daqui vão nascer novos brutos. Ok? Então, eu vou fazer aqui, olha. Colhando aqui para vocês verem. Olha que espetáculo de cebolinha. Igual essa aqui, vocês, poxa, não compram no mercado não. Só plantando mesmo, olha. Aí, olha. Olha só. Dura. Verde. Olha. Bem durinha, olha. Olha que espetáculo, pessoal. Olha aí. Certo? Então, vamos lá. Vou colher todas elas. E vamos esperar a próxima colheita a partir dessas raízes aqui. Bom, minha gente. Já deu para demonstrar bem para vocês, né? Como é fácil plantar no pano de prato e na geladeira. E é isso que vocês vão ter. Olha aqui. Olha que beleza. Olha aí. Quanta cebolinha, hein? Quilos de cebolinha. Então, pessoal, agradecendo a sua audiência. Muitíssimo obrigado. E até amanhã, no próximo vídeo. Se Deus quiser, não esqueçam de deixar o like que ajuda o canal, tá bom? Fiquem com Deus.